Ao longo de todos esses anos em que conheço o Júlio Garcia, nunca, nunca, mas nunca ouvi falar de qualquer deslize deste homem público. Deputado Júlio Garcia, Vossa Excelência, que nos lidera a todos nessa casa e, por isso, tem de todos nós o nosso respeito, continue assim, altivo e de cabeça erguida. Porque acusações sem prova, elas não se sustentam. O que eu aprendi com o deputado Júlio Garcia, eu vou carregar para a minha vida, não só como trabalho parlamentar, mas também como caráter, retidão e valores. Vossa Excelência, em que pese, como eu digo, uma ou outra vez possamos discordar, só recebi o melhor. As melhores palavras, os melhores carinhos, os aconselhamentos. E por onde vi, onde a vida nos posicionou, sempre assim, nessa maneira, eu lhe vi dirigir as suas expressões às pessoas. O senhor nunca ousou me oferecer um cargo, uma secretaria? Nunca teve essa petulância, essa ofensa, nunca recebi ela do senhor. Muito pelo contrário. No ano passado, quando uma parte da minha bancada foi perseguida politicamente aqui dentro, tentando nos ceifar o direito de participar das comissões, um direito parlamentar nosso, contamos com a justiça. E o senhor foi o porta-voz dela aqui dentro. Excelentíssimo presidente, que não sejas alvo de julgamentos antecipados, precipitados e injustos. Que desejo a serenidade necessária para enfrentar este momento, da mesma forma, também, que desejo o restabelecimento da normalidade institucional em Santa Catarina. Vossa Excelência é a própria instituição, é a Assembleia Legislativa. E, por isso, teve o voto dos 40 deputados. É momento, sim, difícil, mas seria mais difícil não tivesse, Vossa Excelência, a solidariedade de todos nós, que dividem consigo o peso desse momento. Eu, que fui da segurança pública por quase 40 anos, sei o quanto a justiça pode ser justa e o quanto ela pode ser usada com maldade. Eu recebi aqui, deputado Júlio, uma mensagem de um dos mais críticos eleitores meus e mais próximos, meu filho Juan. Ele pediu só para te dizer uma frase. É nesse momento que se separam os meninos dos homens. Obrigado. Eu peço que a opinião pública, as pessoas, esperem e não venham condenar precipitadamente. E eu quero lhe cumprimentar pela coragem, pela forma com que o senhor se comunicou hoje, colocando o seu ponto de vista, como um grande líder que o senhor é, desta Casa e de Santa Catarina. E quero lhe dizer que o senhor tem o nosso respeito, a nossa consideração, e que nós sabemos que na caminhada a verdade aparecerá. Tens o meu apoio, certo? Porque tu és um baita líder. E líder, isso aí vem de berço. Você merece. Tem todo o meu apoio. Deputado Júlio Garcia. Sabemos que não deve ser fácil tudo o que está sendo enfrentado por ti. A responsabilidade grande que pesa sobre os ombros, o transtorno psicológico, emocional, mas nesse momento de desestabilidade no Estado tem sido um grande líder, enfrentado as acusações caluniosas. Então, tem meu respeito, tem meu apoio, e tem o seu valor para a sociedade catarinense. E eu creio que a justiça será feita e tudo isso será só uma lembrança ruim do passado. E nesse tempo que temos visto aqui, tenho admirado a sua gestão, presidente, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua simplicidade. E ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu vejo que somente este artigo seria o suficiente para que as pessoas mal intencionadas, Brasil afora, tomassem consciência dos seus atos e não condenassem previamente pessoas sem dar a elas o direito da ampla defesa. Porque o simples fato do espetáculo que muitas vezes é gerado através da grande mídia faz com que a pessoa pague antecipadamente por uma pena que não é merecida. E junto a essa pessoa muitas e muitas vezes pagam também os seus familiares. Presidente, cabeça erguida, fé em Deus e bola para frente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.